Fala galerinha do Jogo com vocês, eu sou o Endolira e esse aqui é o meu parceiro Mazuco. Valeu Mazuco pela moral, presença. Mazuco tá disputando o torneio do Sport Interativo, tá indo bem? Tá, tá. Tá voando. Atropelou os caras. Por enquanto tá indo. E os caras ficam bravos com o pente, né? Fala o tempo do Tabata, o choro é livre. O choro é livre. Eu falei pro Tabata, juvenil, não tirou a setinha, ficou chorando, ah, não sei o que. Quem pode provar, fala pra nós. Só Deus. Só Deus, rapaz. Ninguém pode provar o que aconteceu lá. O pessoal falou muito, mas o Mazuco passou merecido. Parabéns pra ele. Também parabéns porque foi lá na regional também, representou a gente. E assim, acho que tem alguns caras que apareceram bastante. Acho que o Rafael Fortes apareceu bastante, o Josep. Mas você que era um cara que o pessoal, acho que não, da parte mais do YouTube, não conhecia muito. Tá começando agora, tem um canal no YouTube também, não tem? Tem, tô começando agora, o Mazuco 786. Eu não botei muito agora, desde que eu voltei do Mundial, porque eu fiquei um tempo lá. Tinha algumas entrevistas também que eu fiz, uma viagemzinha. Daí eu perdi um pouco na faculdade, agora tô recuperando. Tá dando até um gás na faculdade. Agora recuperando já tudo, vamos voltar a dar um gás no canal. E vai mudar agora? Como é que tá a vida? O que você pensa pra vida agora? Pra sua vida mesmo? Você vai investir no YouTube? Você vai investir na carreira de pro player? O que você vai aprontar? Não, eu acho que eu vou continuar jogando aqui, que não tô jogando agora. Só que, quem é? Eu falo é mais um hobby assim do que uma profissão. Porque é uma profissão, eu tô estudando pra manter, ficar na área do direito ali, que é o principal. Porque aqui é, tu não sabe até quando vai durar. É verdade. Eu faço porque eu gosto, eu jogo porque eu gosto, faço o canal comecei porque eu gosto, nem por ganhar dinheiro não. É um hobby mesmo e vamos brincar. E brincar, né? Vamos brincar enquanto. Então é assim galera, o cara a cara vai ser com o Mazuca, nós vamos fazer uma partidinha aqui amistosa. Ó, o campeonato lá foi bacana demais, né velho? Foi. Só que eu achei que eles pecaram pra ir só na transmissão, assim, porque eles puxaram muito pra um que o outro lá do zero perda. Eu também. Estou ajudando muito o nosso. É, mas é porque agora eu não posso falar. Tudo que eu falo agora, eu tô falando mal da EA agora, entendeu? Eu tô prejudicando os caras, então não posso ficar falando muito. Mas eu acho que os caras tinham que ter dado uma moral mais ampla do torneio. Não só questão de ser o europeu, ser brasileiro ou porque tá ganhando o tapete. Não, acho que eles deviam ter dado uma moralzinha mesmo de falar, pô, vamos fazer uma transmissão bacana, vamos mostrar todo mundo. Vamos fazer uma coisa bacana. Eu acho que faltou isso, né? Faltou. Sim, porque eles transmitiram lá, foi cinco jogos do Tess, quatro do Rafa e o resto não... Nada. Que nem o Rappi mesmo, ele foi o último cara a perder no torneio, ele tinha ganho de todos, assim. Aí ele não teve nenhum jogo transmitido, o torneio todo. E foi bem o torneio todo, fez um excelente torneio e não teve nenhum jogo transmitido. Nenhum. Isso aí é que... é que deixou a gente um pouco indignar e chateado, mas fazer o que, né? Os homens que mandam. Vai ser só uma partidinha, só pra brincar mesmo, pra trazer pra vocês de casa uma gameplay diferente. Vocês me pedem muito o gameplay pra acompanhar, pra saber como é que marca, como é que joga. Então, acompanha, vai ser bacana. Deixa eu só arrumar meu time, quer que eu entre com aquela formação. Esse... as pelicuetas é muito bom, né? Até o lateral eu acho que já deve conseguir fazer. Eu fico rindo, porque quando eu falava dele, os cara ficava pegando o pé, ah, não sei o que. Não é tão bom assim. Hoje em dia você vai jogar, você só pega o cara com as pelicuetas, cara. E o Totti saiu só pra comprovar que o cara tava voando. É, tava voando, falando, os cara, não, não tem isso não. Pô, fenômeno. Teve alguém que surpreendeu lá no torneio, que você falou assim, achava que não ia chegar e acabou chegando? No Mundial? É? Não, acho que... Mas, tipo, alguns que não chegaram, que estavam pra chegar. Mas o... tipo, o Príncipe mesmo, que tava lá no meu grupo, que eu ganhei dele e tal, mas... Dos outros ele acabou, ele empatou e perdeu no... Tudo no final do jogo, assim, mas tipo... Eu não conseguia comprar o jogo dele, porque foi ao mesmo tempo, mas... Que... Que ele tinha mais chances, assim, né? Comparado, que ele era o único que tinha ganhado no play algum... Realmente tinha ganhado, né? Tanto que ele classificou pra Londres agora, no regional que teve lá, em Munique. Vai tá lá na FWC agora, mas... Em Londres. Em Londres. Mas, aqui, né? Eu acho que o Chelsea foi a grande surpresa do... Do torneio, assim, porque... Ele ficou em terceiro só no regional, que eu só não dava e ele... Tava jogando muito bem. Eu vi alguns jogos dele, tava com um controle muito bom de... De jogo, assim... Tava conduzindo o jogo, né? Ele sabia o que tava fazendo. E ele saia jogando na... Ele nunca dava a bica, o cara conseguia sair jogando sozinho dentro da área. E ninguém tirava a bola dele. Então, tipo, a evolução que ele teve foi muito grande, assim... Tava conduzindo o jogo, né? Quando o cara tá conduzindo o jogo, você sabe que... Que ele vai longe, né? Só pelo jeito que ele tá jogando. Pessoal, ele tá chutando. Mas, pra vocês que não sabem, o Mazuca chuta de qualquer lugar, gente. É sem ângulo, com ângulo. O Iro não tem esse negócio, não. Pior que as bolas, é tudo perigo de gol, né, Mazuca? Os caras acham que chuta sempre por chutar, mas tudo é... Eu expliquei, eu tô tava mostrando aqui. Essa jogadinha tá muito chata, cara. A jogadinha descantei, tá difícil de marcar. O pessoal tem perguntado se tem tutorial. Não tem, mas tá difícil de marcar, velho. Tutorial tem que ser pra não tomar a jogadinha. Vai, Nelly! Ele chuta não, porque o Mazuca chuta, galera. Se não chegar em cima dele, ele chuta mesmo. E toca ali. Não, agora tá no meio. Eu acho que se você tivesse tocado aqui embaixo, eu acho que tinha dado o gol. É agora. Fica a 45. Ah, eu troquei a seta. 0x0 no primeiro tempo, você vê o jogo muito pegado, truncado. Acho que ninguém teve chance claro de gol, eu acho. Olha lá. Ninguém teve. Eu não chuto nem uma bola, mas o Mazuca chutou cinco bolas e o nosso goleiro fazendo milagre ali, mano. Olha só, eu sou, eu tô com o próprio veneno, eu desconto no próprio veneno. Ele chutou, 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 só pra poder olhar ali, mulher, mano. Agora vai, Mazuca, vai o treinamento com o Mazuca, olha lá. Aí entregou a façaquinha ali. Aí, olha lá a batida. Eu não faço gol, não consigo mexer com gol, velho. Falou no long que é até oito. Pois é. Nossa, eu ia correr pra cima pra tentar não deixar chutar, porque ali se deixa chutar, meu amigo. Ah, era pra bater de chapa ali ali. Ih. Não. Ah, era mais forte, cara. Não, chutou todo, cara. Eu entro na mente mesmo. Eu pego o Mazuca, eu entro na mente dele, entendeu? A gente o galera temendo, ele chutando, aí a gente vai lá dar um fake shot, paradinha. Aí a gente assando, na cara do gol, arrasado, não tem choro com ele. Acho que ele aguenta não cobrir o Mazuca, tem que conversar com ele depois do jogo. Vamos, goleirão. Vamos, goleirão. Vou ficar salvando aí. Enchiando. Acho que era umas pilhas, Coleta. O que é isso, pessoal? Foi nada. Só descantei. Só descantei. Só descantei. Tá ótimo. Se descantei, ganha esse jogo. Se descantear já. E chute, né? Achei que ia dar até meu pé agarrinho, né? Sai daí, Mazuca. Fiz a mesma coisa que eu vi aquela hora. Adiantei o goleiro só pra você tentar fazer alguma coisa. Perder, perder é bonito. Valeu, Mazuca. Bom, galera, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do canal do Mazucao. Ele representou muita gente e ainda, esse ano você não disputa mais nada. A princípio, não. Só os campeonatos da Esporte Interativo. Tem o Mazucao, tem o Alan Castelo, tem o Senna do Boné. Tem Senna? Tem, tem. Senna, tem mais. O Rap. O Rap. Tem uma galera aí, mano. Os caras estão tudo aí, tudo ruando, entendeu? Então, valeu, Mazucao, mais uma vez. Obrigadão, cara, pela Mazucao que está acompanhando a gente aí. E vocês aí, ó. Pra só finalizar, eu ganhei de 2x0 o cara a cara. Mas foi um jogo muito apertado. Teve umas três bolas que... Olha lá, eu só chutei três vezes no gol, fiz dois gols. Tive só 44% de parte de bola. Ele teve 56%, chutou nove vezes. E quase, quase a gente empata ou saiu 1x0. Mas o resultado foi assim, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, cuide aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe. Tamo junto. Aquele abraço, fico nessa. Até mais. Fui! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma